Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça para você que me escuta nesse dia, que essa palavra que tem poder de transformar nossas vidas possa iluminar o teu coração, o teu dia, a tua jornada. Eu sou o professor Rafael e essa é a nossa palavra do dia. E o evangelho de hoje, ele se encontra em Lucas capítulo 5, versículo de 17 a 26. E a palavra nos diz o seguinte. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé dele, Jesus disse. Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo. Quem é esse que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Então, o Senhor conhecendo os seus pensamentos, respondeu. Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder te perdoar os pecados, ele disse então ao paralítico, eu te digo. Levanta-te, pega o leito e vai para a tua casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para a casa. Louvando a Deus, todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam. Hoje, vimos coisas maravilhosas. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele faz maravilhas na nossa vida. Em tudo aquilo que ele realiza, ele nos dá o poder, a graça de conduzir a nossa vida. Esse paralítico, quando ele chega até Jesus, ele foi levado pelas pessoas. Provavelmente por seus amigos ou provavelmente também pelos seus servos. E aquilo que nós vemos é justamente esse desejo dessas quatro pessoas que carregando esta maca desesperadamente, porque o lugar onde Jesus estava tinha uma multidão muito grande, então era impossível chegar com o paralítico até onde Jesus estava. Nem Jesus conseguia sair, porque a multidão comprimia dentro daquela casa. Então, o que eles fazem? Você imagina o esforço daquelas pessoas, dos amigos desse paralítico, ou até mesmo seus familiares, que ousaram subir em cima do telhado da casa e abrir entre as telhas, fazendo com que descesse aquele paralítico no meio deles. Ao descer, então, o paralítico no meio da assembleia onde Jesus estava, nosso Senhor olha com misericórdia para aquele homem que não conseguia mais caminhar com as suas próprias pernas. A primeira coisa que ele faz, ele perdoa os pecados. E a coisa mais importante nesse tempo de Natal, nesse tempo de Advento, é que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor que nascerá em Belém para nós. E muitas vezes o pecado nos paralisa. A própria falta de vida de santidade nos paralisa a não caminhar, a não poder tomar a posse da nossa própria existência, da nossa própria vida. Portanto, então, o Senhor, ele, ao curar aquele paralítico, ele primeiro perdoará os seus pecados. Porque a paralisia que o pecado cria em nossas vidas é algo que não nos deixa voar. É como se você fosse um passarinho feito para voar e que tivesse uma linha amarrada no teu pé que não te deixa alçar voos maiores. O pecado nos engana. É como se o passarinho vivesse dentro de um grande viveiro, alto, grande, imenso. Mas o viveiro nunca será maior do que a liberdade dos céus. Portanto, então, Jesus liberta aquele homem dos seus pecados. Os fariseus e os doutores da lei ficam escandalizados com aquilo porque eles dizem como pode esse homem dizer que ele perdoa o pecado se só Deus pode perdoar. Pelas palavras desses fariseus, eles mesmos, sem saberem, estão proclamando a divindade de Jesus. Porque, de fato, se Jesus perdoa pecados e ele faz um homem paralítico se levantar, e somente Deus é capaz de fazer milagres, então, aqueles homens falando mal de Jesus, sem querer, estão professando quem Jesus é. Aqui nós tiramos um ensinamento muito importante, e isso é para a tua vida. Quando alguém falar mal de você, quando alguém, de alguma forma, caluniar você, ou tentar denegrir a tua imagem, saiba que, aparentemente, pareça que aquilo é um mal para você. Mas Deus é bom demais em saber tirar coisas boas e coisas terríveis, né? Então, de fato, o fato de que, apesar de que muita gente pode torcer ao contrário e não querer que você prospere, e a primeira pessoa não é o seu inimigo carnal, mas é aquele espiritual, E o fato de você estar aqui, e o fato de você continuar a sua vida, demonstra que aquilo que ele fala de você, aquilo que ele deseja para ti, na verdade, é a exaltação da tua vida, porque não existe maldade, maldição alguma para aqueles que estão em Jesus. Aquele homem se levanta, ele pega o seu leito, ele foi levado, e agora ele sai carregando o seu leito. O leito foi carregado, veja, o leito pelo qual ele estava em cima foi levado por quatro pessoas, e agora, ao sair da presença de Jesus, ele mesmo carrega o seu próprio leito. O que Jesus está ensinando é o seguinte, se você deixar nesse dia de hoje, eu te darei o poder para que você possa carregar a tua vida, voltar para a tua casa, essa foi a ordem de Jesus, e assumir tua família, voltar a poder trabalhar, a sustentar, e que Jesus, então, hoje, nesse dia, ele possa curar as nossas paralisias, ele possa nos colocar de pé diante das situações da vida, e que você tenha dias melhores, que essa palavra de hoje possa transformar o teu coração e o teu interior, e que você possa viver na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que nosso Senhor te ilumine, te abençoe, um grande abraço, compartilhe com seus amigos em todos os grupos de WhatsApp e Facebook, porque essa palavra tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. amém.